A imagem impressiona. O carro onde estavam Rafaela Pereira de Medeiros e o Itar Albuquerque Silva virou um monte de ferro retorcido. Difícil acreditar, mas o casal sobreviveu. O acidente foi neste ponto aqui da Avenida Perimetral Norte, no setor Granja Cruzeiro do Sul. O casal, que mora junto há seis meses, é da cidade de Caturaí, a cerca de 50 quilômetros aqui de Goiânia. Os dois decidiram, na tarde de domingo, fazer um passeio em um shopping aqui da capital. E por volta das quatro e meia da tarde, eles pararam no semáforo que estava fechado, atrás do cavalinho de uma carreta. Só que, em seguida, uma outra carreta, carregada, pesando cerca de 30 toneladas, veio atrás e não conseguiu frear a tempo, prensando assim o carro onde o casal estava. Eu achei que não tinha ninguém vivo. Achei que eu tinha morrido. Porque o jeito do estrago, esmagado, feio demais da cota. Não acreditei. O casal também contou com a sorte. O que eles não esperavam é que uma equipe do Graer fosse cruzar o caminho dos dois. Eu estou aqui com o sargento, Alessandro, né? Conta pra gente como que foi, como que vocês se depararam com aquela cena de um carro retorcido. Vocês esperavam que tinha gente viva lá dentro? Naquele momento que passamos e deparamos, que conseguimos visualizar duas pessoas dentro, um casal, conseguimos parar imediatamente, formam um protótipo, tem gente, estão vivos indo, prestar o primeiro socorro, acionar as unidades de bombeiros. Conseguimos ali parar no local, conter o trânsito, fizemos toda a coordenação ali de campo mesmo, do primeiro atendimento ali, do primeiro socorro para aquelas vítimas. A situação mesmo era até meio desesperadora das vítimas, e a felicidade que você vê nos olhos da vítima quando encontrou uma equipe ali, por mais que não seja de unidade especializada de bombeiros, com uma equipe para poder socorrer. Enquanto o pessoal estava ali fazendo o resgate, tentando acalmar as vítimas, teve um princípio de incêndio, né? Soldado Alves, inclusive, pode mostrar as mãos, soldado? Olha só, com as mãos machucadas, porque ele foi correndo, tentar ali romper os cabos para evitar isso, né? Como que foi essa ação? Então, quando nós chegamos no local do acidente, já estava uma situação crítica, percebemos que tinha duas vítimas, prensa a ferragem do carro, então tentamos isolar o local, fizemos contato com os bombeiros para o resgate o mais rápido possível, e nesse meio termo percebemos um princípio de incêndio, que para nós foi a situação mais crítica, e percebemos o desespero das vítimas que estavam dentro do carro, pedindo, pelo amor de Deus, nos tiros daqui, que vai pegar fogo. Não pensou duas vezes, indo lá no motor, tentando romper os cabos? De todas as formas, se machucando, cortando as mãos, tentamos romper os cabos para poder cessar aquele princípio de incêndio, que se começasse, seria fatal, não teria escapatório para as vítimas. Nesse vídeo, dá para ver o momento em que outros policiais e o socorro chegaram. Foi preciso uma força-tarefa para conseguir retirar Rafaela e o Iter do meio das ferragens. Todo momento, nós tentando manter a calma, porque mais profundamente estava abalado, mas tanto para manter a calma e para acalmar as vítimas ali naquele local. Quem passa pela Perimetral Norte diz que os acidentes são comuns por aqui. Prova disso é essa cena. Assim que chegamos para gravar, no dia seguinte ao acidente do casal de Caturaí, encontramos uma moto e um caminhão batidos. Eu parei, o rapaz veio e peitou. A situação da moto, o jeito está, a situação da moto, né? O senhor foi jogado longe? Longe. Graças a Deus que eu não senti nada, graças a Deus. Eu estava devagar, estava uns 40 mais ou menos. Fiquei batendo uns 40 ou menos, já acontece, né? O lugar tem semáforo e radar, o que não evita os acidentes. O trânsito de caminhões é pesado e Valdivino explica que nem sempre é fácil parar um veículo carregado. O caminhão para, mas ele escorrega, né? Muitas vezes acontece isso. Em abril, um casal que estava em uma moto e parou no semáforo foi atropelado por um caminhão. A jovem, Jéssica Gomes, estava grávida de sete meses. Ela e o bebê morreram. Esse frentista, que trabalha em frente à Perimetral, lembra do acidente de Jéssica e presenciou o resgate de Rafaela e o Iter. Ele diz que já cansou de ver graves acidentes por aqui. Não é a primeira vez, é direto, direto. Quase completamente todos os dias. Tem esse tipo de acidente? Tem esse tipo de acidente. Motoqueira é toda hora. Para quem passava no lugar certo e na hora certa, e pôde ajudar duas pessoas a terem um destino diferente do de Jéssica, fica o sentimento de felicidade e gratidão. Ao chegar lá no hospital, ver a mãe agradecendo, pegar a nossa mão e agradecer pelo socorro da vida dos filhos deles foi gratificante. Uma atividade muito marcante em nossas vidas e que vai marcar nossas vidas aqui no Graer. Obrigado.